Música Enquanto a rapaziada descanse um pouquinho, toma uma água Eu vou chamar a participação mais que especial do editor-chefe do showlivre.com Mr. Rodrigo Carneiro, o editor brasileiro Ovacionado pelo público como sempre Carneiro, tudo bom rapaz? Tudo certo, obrigado auditório Você viu? Milhares de meninas bonitas aqui Maravilha, é a culpa do Stevens, né? Salve Stevens, como estão todos E qual que é a sua dica de hoje, Carneiro? Então, meus amigos, eu trago aqui No Distance Left Run, DVD que registra o retorno dos trabalhos do Blur Banda importantíssima do que convencionou se chamar de Britpop E esse DVD marca o retorno deles, né? Que aconteceu ali no ano de 2009, ano passado Depois de nove anos de recesso, né? Então, é um DVD duplo, tem tanto as participações, né? A preparação para o que viria a ser a turnê E a íntegra do show que eles fizeram no Hard Park, né? E uma coisa bacana também dizer é que o Blur é liderado pelo Damon Alburn, né? Que é um cara também que faz uma série de trabalhos e nesse ano de 2010 Está de volta aí com o Gorilas, né? Então, fica aí coisas aí ligadas ao Blur e ao Gorilas É isso Muito obrigado, professor Rodrigo Carneiro O editor brasileiro E como eu disse, nós temos aqui duas vencedoras Da promoção do showlivre.com E vieram aqui assistir em loco a apresentação do Stevens E uma delas, a Cecília Ela quer fazer uma pergunta para a banda Cecília, chega aqui, Cecília Ô, Cecília, tudo bom? Como você está? Bem Você é de onde daqui? De São Paulo, eu sei que você é Mas de qual bairro que você é de São Paulo? Cachoeirinha Da Cachoeirinha? É E aí, qual a pergunta que você... Aliás, pode cumprimentá-los, né? Oi Tudo bom? Ficou com vergonha? Fiquei Não precisa, não Eles são gente boa, viu? E qual que é a pergunta que você quer fazer para eles? O que as suas significam para vocês? Opa Tudo Tudo? Então abraça ela Ela é sua fã Que lindo O amor é lindo Aê Cara, não existe banda sem fã Não dá para pensar em tocar e não querer falar com ninguém Não tem jeito Fã é o que a gente mais gosta de estar junto com fã E a gente mesmo é fã Não tem jeito Fã é tudo para uma banda Em todos os sentidos, cara Não tem como Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau